Olá pessoal, eu sou o chefe Ricardo Campos e olha onde estou, na loja Santo Antônio, junto com a Selecta Mix, para ensinar você a preparar uma receita de um brownie de chocolate meia-mago e nozes, mas muito gostoso. Antes disso, se inscreva no canal e acompanhe essa receita e todas as outras que a gente encontra aqui no nosso canal. Para começar, derreta o chocolate meia-mago Selecta Namur em um bol e nesse momento você pode escolher ou no micro-ondas ou em banho-maria. Em seguida, derreta a manteiga. Uma dica legal também, se você já tem um pouquinho mais de habilidade ali na cozinha, você pode também derreter já juntos manteiga e chocolate e reserve. Em um bol, misture os ovos, o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Depois de bem misturado, acrescente o chocolate meia-mago derretido. Seguido da manteiga derretida. Misture novamente com o fuê. Acrescente a farinha de trigo. Em seguida, um ingrediente que vai dar um toque especial para a nossa receita. O chocolate em pó 100% Selecta Namur. Aqui também eu deixo uma dica, se você quiser um sabor um pouco mais suave de chocolate, você pode substituir também pelo 70%. Misture novamente. E então acrescente as nozes picadas. Chegou a hora de levar ao forno. Antes, prepare uma assadeira forrada com papel manteiga, ou então untada com manteiga e cacau em pó. Pré-aqueça o forno a 160 graus e asse por aproximadamente 22 minutos a 25 minutos. Retire-o do forno. E uma dica muito legal é para que você, antes de cortar os pedaços do brownie, leve para gelar por aproximadamente 30 minutos. A nossa receita aqui rendeu aproximadamente 20 unidades de 5 centímetros. Para dar um acabamento ali, um toque especial, polvilhe um pouco de cacau por cima. E olha só que delícia! Uma massa super úmida, com muito sabor de chocolate. Gostou da receita? Então se inscreva em nosso canal e acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Arroba Loja Santo Antônio, arroba Selecta Chocolates e arroba Chef Ricardo Campos. Um abraço e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!